Uou, 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 uou Leva-me além, além do que os meus olhos podem ver Não quero mais viver na superfície Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Não há lugar melhor que a tua presença Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você, Deus Não há lugar melhor que a tua presença Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você, Deus Leva-me ao lugar onde está o teu coração Não quero mais viver longe do teu amor Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Vamos aí! Não há lugar melhor que a tua presença Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você, Deus Não há lugar melhor que a tua presença Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você, Deus Se tem louco por Jesus, levante a mão E vem comigo assim, então Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh Em tua presença é sempre onde eu quero estar Mas vale um dia nela que me veio em outro lugar Uma coisa pedi ao Senhor Que eu possa morar na sua casa todo dia Em tua presença é sempre onde eu quero estar Mas vale um dia nela que me veio em outro lugar Uma coisa pedi ao Senhor Que eu possa morar na sua casa todo dia Não há lugar melhor que a tua presença Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você, Deus Não há lugar melhor que a tua presença Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você, Deus Oh, 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 eu só quero você, eu só quero você, Deus Eu só quero você, Deus Faz barulho! Felipe Lancaster, gente